E aí criativo, tudo beleza, tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, sou designer gráfico e o foco do meu trabalho é tipografia, caligrafia e letrem. E esse é mais um vídeo do canal Clube do Design em parceria com o meu canal, a Corporação Criativa. E nesse vídeo eu vou trazer mais um tutorial de Illustrator, onde eu vou mostrar o funcionamento da ferramenta Patch, uma ferramenta que vai nos ajudar a criar um contorno ao redor da nossa letra e assim deixar ela com um aspecto tridimensional e até fazer alguns outros efeitos, como por exemplo efeitos de luz, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse tutorial, não deixar de enrolação e vamos direto para o vídeo. Para esse tutorial eu vou utilizar esse Lettering como exemplo, pois nele eu utilizei bastante a ferramenta Patch para produzir esses efeitos de contorno que você pode ver ao redor das letras desse logotipo e também para criar esses efeitos de brilho na parte interna de cada letra. Aqui eu não vou mostrar como eu fiz para vetorizar esse Lettering, afinal de contas, esse não é o objetivo desse tutorial. No entanto, se você quiser saber como eu fiz a digitalização básica desse Lettering, eu sugiro que você dê uma conferida no vídeo mais recente do meu canal, a Corporação Criativa. Nele eu expliquei como faço para vetorizar meus Letterings utilizando a ferramenta Pentool no Illustrator. Então aproveita e depois dá uma passadinha lá que tenho certeza que esse tutorial também vai te ajudar bastante. Para deixar nosso tutorial mais fácil, eu vou fazer a demonstração em apenas uma letra, já que o processo é o mesmo para todas as outras e para a composição em geral. Sendo assim, eu vou primeiramente ocultar algumas camadas para deixar visível apenas a primeira letra do meu Lettering. Muito bem, aqui eu tenho a primeira letra do meu Lettering, já vetorizada, e agora só preciso aplicar diretamente o uso da ferramenta Patch. Essa ferramenta vai criar um contorno em nosso vetor com base no próprio objeto e com uma distância igual e harmônica entre a linha de contorno e a linha do vetor. Não conseguiu entender? Então calma que quando você ver a ferramenta funcionando, vai perceber que é bem mais simples do que parece. Para acessar essa ferramenta, eu preciso primeiramente selecionar o meu vetor e então acessar aqui no menu superior a opção Object, depois Patch e finalmente Offset Patch. Será exibido esse quadro que é por onde você vai controlar toda a configuração dessa ferramenta. Primeiramente, eu vou marcar aqui a caixa de Preview. Assim, eu posso ver em tempo real o resultado das configurações que eu vou aplicando. Você percebeu que assim que eu cliquei na caixa de Preview, ele já me mostrou um contorno feito a partir das configurações padrão do próprio Illustrator? É exatamente isso que vamos fazer, ou seja, criar um contorno ao redor do nosso vetor com uma certa distância para a linha interna. Aqui não tem muito segredo. Na opção Offset, você vai definir o tamanho dessa distância, que aqui será definida em pixels. Vou colocar o valor de 4 pixels, porém esse não é o valor fixo. É importante que você utilize o valor que seja mais adequado para o seu projeto e também para o tamanho do seu arquivo. Aqui na opção Joins, você terá três opções de acabamento ou arremate para os cantos desse traçado. Aqui iremos definir como Round. Não precisa se preocupar com essa opção Meter Limit, pois ela não vai ser muito necessária para esse tipo de vetorização. Com isso definido, eu vou clicar em OK e pronto. Está criado o contorno da minha letra vetorizada. Para deixar com um efeito tridimensional mais legal, eu gosto de arrastar levemente a minha letra para uma das diagonais, preferencialmente as superiores. Para fazer isso, basta clicar no vetor e simplesmente arrastá-lo. Eu ainda posso criar mais um contorno feito a partir desse e aplicar uma cor diferente, que foi justamente o que eu fiz nesse projeto. Basta seguir exatamente os mesmos passos que já expliquei. Outra coisa bem interessante de se fazer utilizando a ferramenta PET é que você pode definir um valor negativo para o seu offset e assim obter um traçado interno na letra. É possível fazer vários efeitos com isso, mas aqui vou exemplificar o efeito de brilho na letra. O processo é bem simples. Primeiramente, eu vou criar um offset interno na minha letra. Para fazer isso, vou seguir os passos citados anteriormente e na hora de definir o offset, eu vou colocar um valor negativo. Assim, eu informo ao Illustrator que eu quero que aquele espaçamento seja feito para dentro da letra. Com isso feito, vou mudar a cor para branco e com o meu vetor selecionado, eu vou clicar em CTRL-C para criar uma cópia e depois em CTRL-F para colar essa cópia exatamente no mesmo lugar. Vou alterar a cor dela aqui só para você poder visualizar melhor o que eu estou fazendo. Vou arrastar a minha letra de cima um pouco para o lado direito e vou utilizar a ferramenta Pathfinder para fazer um corte na forma de baixo. Para isso, eu vou selecionar as duas formas que criei, tanto a de cima quanto a de baixo e vou escolher essa opção aqui na janela Pathfinder. Ela vai fazer com que a forma que está em cima seja subtraída da forma de baixo. Com isso, teremos esse resultado. Pronto, agora eu tenho um efeito de luz simples, mas que gera um resultado bem bacana. É importante que você apenas faça alguns ajustes na forma, só para ela ficar mais harmoniosa, sem esses pequenos recortes aqui em alguns pontos. A partir daqui, fica a critério da sua criatividade em escolher outras maneiras de aplicar essa ferramenta nos seus projetos, sejam eles de lettering ou não. Essa é uma ferramenta que, por sinal, iremos utilizar bastante nas vetorizações feitas no meu curso de lettering completo na suíte criativa. Então, se você ainda não se inscreveu nesse curso, não perde tempo, pois ele ainda está em pré-venda até o dia 18 de dezembro de 2017. E até lá, você poderá obtê-lo com um desconto de 50% do valor final. Acesse o link que está aí na descrição desse vídeo para você ficar sabendo de todos os detalhes do conteúdo que irei abordar nesse curso. Lembrando que com ele você pode entrar sem saber nada sobre lettering e vai sair criando suas próprias letras em 3D e digitalizando de forma profissional. Vou encerrando por aqui e se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho com tipografia, caligrafia e lettering, basta me seguir no Instagram no arroba rafael__costa__01. O link também está aí na descrição. Não esquece de curtir esse vídeo e vamos trocar uma ideia através dos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.